Qual o valor de um amigo, escudo do meu coração? Quem já provou fidelidade, aliança mais forte que o sangue, pois escolhe me amar por quem sou. Seu olhar me diz sempre a verdade, para mim você é mais chegado que um irmão. Amigo, você é para mim, é mais precioso que o ouro. Num mundo de tanto interesse, sua amizade pura para mim. É como esconderijo, refúgio secreto, amigo, tesouro de raro valor. Amigo, você é para mim. 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 Tchau, tchau 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 Tchau